De um lado o time do 29º Batalhão da Polícia Militar, de outro da Guarda Municipal de São Sebastião do Paraíso. O jogo foi bem disputado e cada equipe com respeito ao adversário, mas em busca da vitória, em um jogo muito equilibrado. Nós temos um pessoal aí que já trabalha com a gente aí, já tem uns meses, fizemos a convocação deles e montamos o time para poder estar disputando esse torneio e hoje estamos na final. Estamos fazendo uma partida aí bacana, divertindo um pouco e se Deus quiser nós vamos levar esse troféu para casa de novo. O mesmo jeito que eles podem vencer, a gente pode vencer. Este jogo foi a decisão de um campeonato de futebol society realizado com a participação de vários times representando forças de segurança da região em comemoração aos cinco anos de fundação da 18ª Região da Polícia Militar com sede em Poços. Nós temos participantes da Polícia Militar, também participaram do evento a Guarda Municipal de Poços de Caldas e o tiro de guerra. E aqui nessa partida final que está ocorrendo no momento, tem a Guarda Municipal de São Sebastião do Paraíso com o vigésimo batalhão aqui de Poços de Caldas também.